E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixa like nesse vídeo e eu vim mostrar pra vocês a caixa pra você, o que acontece na Pra Você, na Mais Amigas, na Avon, sempre vem aqueles plástico bolha, né? Não, na verdade um saco com ar dentro, aqui eles botam esse tipo de material aqui, é um papelão, né? E eles botam aqui pra proteção, esse aqui é bastante, vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês aqui ver, essa aqui é pra você um catálogo de diversidade, de coisa mais de casa, né? Então isso aqui é um porta-rolo, deixa eu botar aqui, esse aqui é um kit lanche, ó, aqui é o copinho e vem mais o pratinho, aqui é a cuscuzeira, olha o tamanho da cuscuzeira, ela é preta, né? Mescladinha, aí, deixa eu botar aqui, é isso mesmo, é a cuscuzeira em alumínio Agora, temos aqui também o kit de, ó, como é que é o nome disso aqui, de peneiras, são três, ó, a média, a pequena, não, aqui pra eles é a grande, a pequena e a média, né? Aqui, frigideira, ó, antiaderente, ela é bem grande Também, dois, é, portos, na verdade são três, vieram três pra colocar, é de rodinha, pra colocar pijão Isso aqui é legal também, até pra colocar aquele jarro de planta, né? Quando você quer movimentar, achei bem interessante, uma colega minha me deu essa ideia O que mais que temos aqui? São três desse Aí tem também a colher pra suco, ó, ela é bem grande, bem alta mesmo, essa colher pra suco dá pra você Aí, esse depósito aqui, vermelho Tem também esse aqui, aquele rolo pra massa Veio também É, pra colocar as colheres, né? Quando a gente tá cozinhando, pra não deixar em cima de qualquer coisa, pra apoio de colher Aí, vem esse kit aqui, de talé, que no caso é o jogo de concha com o garfo Veio também esse ralador E aqui a sacolinha que eles mandam, que aí o cliente ou ele fica com a sacola ou a caixa e vice-versa Então, já sabe o que fazer, né? Deixa like aí pra gente, super beijo no coração, tchau!